Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo e neste momento nós iremos aprender como baixar o instalador do Windows 10. Iremos baixar uma imagem ISO do Windows 10 oficial, original, diretamente do site da Microsoft, preparar um pendrive bootável que posteriormente poderá ser utilizado para formatar a sua máquina, PC ou notebook. Ok? Detalhe que para fazer essa preparação, obviamente você precisa estar em um PC ou notebook funcionando, igual estou aqui neste momento. Estou aqui no Google, digitei o Windows 10 Download, tem aqui o link para baixar a imagem de disco do Windows 10, o link aqui é oficial da Microsoft, ok? Vou clicar aqui, estamos aqui na página oficial do Windows 10, neste momento apareceu para mim aqui essa opção de atualização, que não é o que eu vou fazer neste momento, você pode rolar um pouquinho mais abaixo, caso apareça para você também este update. A opção que me interessa é este carinha aqui, onde eu vou baixar uma ferramenta que vai gerar para mim o pendrive. Vou clicar aqui então neste botãozinho, eu já baixei uma vez, ele vai baixar de novo aqui. Este carinha é o criador de mídia do Windows 10, já fez aqui o download, foi bem rápido, porém o download da imagem ISO em si que vai demorar um pouquinho mais. Vou clicar aqui neste carinha. O criador de mídia aqui do Windows 10 vai fazer alguns preparativos aqui na minha máquina. Neste ponto aqui vou clicar em aceitar, ele vai fazer mais alguns preparativos. Vamos esperar mais um pouco. Detalhe que todos estes passos aqui, eles podem demorar um pouco mais ou pouco menos, dependendo aí da velocidade da sua internet e do seu PC ou notebook. Neste ponto aqui, ele me dá duas alternativas, se eu quero atualizar este PC aqui ou se eu quero criar uma mídia de instalação. Eu quero criar uma mídia de instalação. Vou clicar em avançar. Neste ponto aqui ele define algumas propriedades, tomando como base a minha máquina neste momento. Então ele já setor ali o idioma para português. A edição do Windows 10 que será baixada é a Pro. E a arquitetura, ele já definiu para mim aqui 64 bits. Recomendo fortemente que você utilize a arquitetura de 64 bits. Se você tiver uma máquina, um processador que não suporte 64 bits, suporte apenas 32, realmente você tem uma máquina, um processador bem antigo que não vai funcionar legal com o Windows 10. Então eu recomendo que você utilize 64 bits. Se por qualquer motivo aparecer para você aqui a arquitetura de 32 bits nesse ponto aqui, significa que você está rodando um sistema operacional nesse momento de 32 bits e por isso ele pegou essa configuração. Se isso acontecer, eu recomendo que você desmarque aqui essa opção. Escolha aqui a opção de 64 bits. Vou deixar marcado aqui então 64 bits. Se você quiser mudar o idioma também fique à vontade, eu vou deixar português. E a versão do Windows 10 aqui é a única disponível, é essa aqui que é a versão Pro. Legal? Vou clicar aqui em avançar. Nesse ponto ele pergunta se eu quero salvar uma imagem, um arquivo ISO ou se eu quero uma unidade flash USB. Unidade flash USB, caso você não saiba, é um pendrive. Ele pede aqui um pendrive de pelo menos 8 GB, para que ele possa criar a instalação de forma bem tranquila. Vou deixar marcado aqui então. Nesse ponto é interessante que você tenha um pendrive que você não vai utilizar para outras coisas. Se tiver algum arquivo importante também nesse pendrive, faça um backup, porque ele será apagado. O pendrive será totalmente zerado. Vou clicar em avançar. Já detectou aqui o meu pendrive. No meu caso ele é o disco local G. Eu tenho vários discos aqui. Ele detectou o meu pendrive aqui, que é a letra G. Nesse ponto tenha cuidado de selecionar o seu pendrive de forma correta. Não tem nenhum rótulo nele. Vou clicar em avançar. Nesse ponto aqui ele já começou a baixar o Windows 10. Esse processo aqui pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da velocidade da sua internet. Pode demorar alguns minutos, como pode demorar horas. Vai depender especificamente da velocidade da sua internet. Legal? Eu vou dar uma pausa no vídeo e quando finalizar aqui esse processo eu volto. Estamos aqui em 97% do processo. Já estamos finalizando basicamente aqui todo esse processo de criação da mídia de instalação do Windows 10. Vamos esperar mais algum tempo. Nesse momento ele vai verificar o download que foi efetuado e vai começar a preparar o pendrive. Nesse ponto então ele está preparando o pendrive. No meu caso aqui, o meu pendrive já começou a ter espaço ocupado. Ele foi renomeado para ESD-USB. Veja que alguns arquivos já estão sendo gravados aqui dentro desse pendrive. E assim que ele completar aqui 100%, esse nosso pendrive já estará apto para inicializar um PC ou notebook. E assim fazer uma formatação de forma bem tranquila. Está finalizando então aqui o processo de criação do pendrive. Ok, chegamos então aqui ao final do procedimento. No meu caso aqui o pendrive já foi criado de forma bem tranquilinha. Meu pendrive aqui agora já está pronto. Vou dar aqui um clique no botão concluir. Uma vez que nós temos então o nosso pendrive com a instalação do Windows 10 pronto, a gente pode agora reiniciar a nossa máquina, nosso PC ou notebook e fazer a instalação do mesmo. Esse procedimento, ele é indicado quando, por exemplo, você instala um novo HD ou SSD no teu PC ou notebook, ou até mesmo quando você já tem um HD ou SSD rodando na tua máquina e por algum motivo você precisa refazer a instalação do Windows, seja por lentidão ou por qualquer outro problema. Nesse ponto aqui, a gente já colocou o pendrive bootável no equipamento e eu vou reinicializar aqui a minha máquina e prosseguir com a instalação do mesmo. Detalhe que nesse ponto, em alguns equipamentos é necessário você utilizar uma tecla de atalho durante a inicialização para que você possa escolher o dispositivo de boot, que no nosso caso é o pendrive. Em algumas placas da ASUS, a tecla de boot é F8, algumas placas da Gigabyte, a tecla de boot é F12 e tem vários outros fabricantes e outros modelos. Então você precisa saber qual é o fabricante do teu equipamento, da tua placa-mãe ou do teu notebook e pesquisar na NET, no Google, qual é a tecla para selecionar o dispositivo de boot. Nesse ponto, então, já estou com o meu pendrive inserido aqui, vou reinicializar a minha máquina. Já começou aqui para a minha instalação do Windows 10. Essa instalação é bem rápida, principalmente se você estiver utilizando um SSD. No HD convencional, ela não demora tanto, porém demora um pouco mais devido à lentidão do HD em comparação ao SSD. Nesse ponto aqui, a gente vai escolher o idioma, no meu caso vou deixar português. Vou clicar em instalar agora. Um detalhe interessante é que nesse ponto ele pede para mim a chave de ativação do Windows. Eu não vou colocar essa chave aqui agora. Uma informação importante é que, normalmente, se você tiver um notebook que já veio de fábrica com Windows, ele já vem com uma licença ativada, pode acontecer, na maioria dos casos, dele não solicitar essa chave. Ele já detectará automaticamente a chave de ativação do notebook e já definir também qual é a versão do Windows que aquele notebook tem a licença. Então, ele já vai passar direto dessa parte, não vai solicitar a chave. Nesse ponto, se você tem uma chave adquirida do Windows, se você comprou uma chave, você pode digitar também aqui nesse campo. Porém, você pode simplesmente marcar aqui essa opção que não tem a chave do produto. Caso você tenha a chave do Windows atrelada à sua conta Microsoft, depois que você fizer a formatação, a instalação completa e logar com a sua conta da Microsoft, ele já vai pegar aquela licença, aquela chave, aquela licença digital e ativar o Windows para você. Ok? Nesse ponto aqui, no meu caso, eu vou clicar que eu não tenho a chave de produto. Nesse ponto aqui, eu vou escolher a versão do Windows. Como eu citei um pouquinho lá atrás, se você tiver um equipamento que já vem ativado de fábrica com... Eu citei lá atrás que era notebook, mas existem também alguns desktops que já vem com uma licença do Windows ativado de fábrica. Nesse caso, em muitas vezes, ele já vai detectar a licença e já vai mostrar aqui qual é a versão disponível para você e já vai vir com o seu Windows ativado normalmente, tá? No meu caso aqui, eu vou instalar a versão Pro. Vou clicar em Avançar. Vou aceitar aqui a licença. Vou avançar. Ele dá duas opções. Eu vou escolher Personalizada. Aqui no meu caso, o meu disco está vazio. Está totalmente novo. Pode ser que você esteja instalando um disco novo ou se você estiver instalando o Windows no teu PC ou notebook que já tem uma instalação do Windows, vai ter várias partições aqui. Você pode selecionar a partição que você quer e clicar nesse botão Excluir. Detalhe que, tome cuidado se você tiver mais de um HD na sua máquina e você acabar excluindo, por engano, um disco de dados que tem arquivos e tudo mais, tá? Esteja ciente de que esse disco é o que você quer instalar no Windows e que você não tenha arquivos importantes na sua máquina, tá? Caso você tiver, você pode correr o risco de perder esses dados. No meu caso aqui, eu só estou com esse disco. Nesse ponto, não precisa criar aqui uma nova partição. Basta simplesmente dar aqui um clique no botão de Avançar. Ele já vai começar aqui a carregar os arquivos. No meu caso aqui, eu acredito que a instalação não vai demorar tanto, tá? Eu estou fazendo essa instalação no SSD de 128 GB. A instalação tem uma probabilidade de ser bem rápida. Vamos aguardar então. Eu vou dar uma pausa no vídeo, pessoal, e quando se concluir aqui todas essas etapas, eu volto. Ok, já está finalizando aqui a primeira etapa da instalação. Bem tranquila. Até agora nem o imprevisto ocorreu. Ela é bem rápida, como eu disse a vocês. Vai reinicializar nossa máquina novamente. Vamos aguardar aqui um instante. Voltando então aqui com a instalação. Lembrando que se ele carregar novamente o pendrive e recomeçar a instalação, você precisa remover o pendrive da sua entrada USB, ok? Porque ele vai tentar novamente carregar o boot pelo pendrive. No meu caso aqui ele já foi direto, já pegou agora pelo SSD. Ele está preparando aqui o ambiente. Essa instalação, pessoal, ela é bem simples, tá? E bem tranquila. Lembrando, pessoal, que esse procedimento é bem simples, tá? Esse vídeo não é voltado ao usuário mais avançado, mas sim ao usuário doméstico mais leigo, que quer simplesmente fazer por conta própria uma instalação simples do Windows sem maiores complicações, ok? Eu tenho certeza que para você que é iniciante na área de TI, esse vídeo aqui tem uma utilidade muito grande, pois muitas pessoas jamais fizeram o download e a instalação de uma versão do Windows, ok? Nesse ponto agora a gente vai começar com algumas configurações. país, país, formato aqui do teclado, normalmente, quem tem um teclado português é a BNT 2. Ele pergunta se eu quero um segundo layout de teclado, normalmente eu pulo essa etapa. Nesse ponto aqui ele vai reiniciar mais uma vez aqui o dispositivo. Vamos, então, aguardar. Ok, pessoal, estamos chegando, então, na reta final aqui da instalação do Windows 10. Nesse ponto aqui ele vai trazer um assistente dando algumas opções também. Vou configurar aqui para uso pessoal, próximo. Nesse caso aqui, se você já tiver uma conta da Microsoft, você pode inserir aqui os seus dados. No meu caso, vou criar uma conta nesse momento offline. Aqui ele dá um aviso que, para que eu possa aproveitar os benefícios aqui dos aplicativos da Microsoft, eu posso entrar aqui com a minha conta. No meu caso, eu vou criar realmente uma conta offline. Vou marcar aqui experiência limitada. Aqui eu vou colocar o meu nome. O nome do usuário aqui. Vou avançar. Ele pede uma senha. Você pode colocar aí uma senha se você preferir. No meu caso aqui eu vou deixar 100. E agora ele faz algumas perguntas aqui que você pode ver o que ele está dizendo. e aceitar ou não. No caso aqui, essa primeira opção eu já vou marcar não. Essa próxima não também. Não. Essa daqui eu vou marcar a opção de baixo. Nesse ponto aqui eu vou clicar em ignorar. Nesse ponto aqui ele quer habilitar a Cortana. Vou clicar em agora não. E agora pessoal, já estamos realmente na reta final aqui da instalação. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu tenho certeza que com esse vídeo você conseguiu fazer a instalação do Windows de forma bem tranquila aí na tua máquina. Sem nenhum tipo de problema. Ok. Finalizamos então aqui a nossa instalação totalmente limpa do Windows 10. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Agora você pode fazer a instalação dos seus programas de forma bem tranquila, de forma bem simples. E é isso aí pessoal. Abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí